O Gordiço é a história da Patrícia Não me convidaram Presta, presta, bode Que os homens armaram pra me conhecer Apagassem ver Toda essa droga Que já vem valhada Mas não nasceu Não me ofereceram Nenhum cigarro E eu fiquei na porta Estacionando os carros Não me rejeiro Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil Mostra tua cara Qualquer vez me paga Pra gente ficar assim Brasil Para o teu negócio O nome do teu sócio Confiei Yeah Itaja Yeah To me convidaram Presta, festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Atacassem ver Toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me exigeu, a garota do fantástico Não me suportar, será que é o meu fim? Perder minha cor, na tábua de vídeo Programada, casada de definição Brasil, posta a sua cara Eu tenho que ter quem paga, pra gente ficar assim Brasil, foi o teu negócio O nome do teu sócio Confira em mim Grande paga, desimportante Ele é interessante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil Mostra a sua cara Vamos lá Eu tenho que ter quem paga, pra gente ficar assim Mais forte Brasil, foi o teu negócio O nome do teu sócio Confira em mim Brasil Mostra a sua cara Eu tenho que ter quem paga, pra gente ficar assim Brasil, foi o teu negócio O nome do teu sócio Confira em mim É isso aí, rapaziada Essa música E a liga, essa beleza Descuro, foi escrita Muitos anos atrás E até hoje Continua a mesma Forçaria, né? Mas a gente não tem que ter quem a gente, beleza? Ou mais uma vez, treinão Vai lá Brasil, posta a tua cara Eu tenho que ter quem paga, pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confira em mim Brasil É isso aí